Música Olha, chegou o fim de semana, vou ligar o paredão Convida as meninas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar o paredão Convida as meninas pra quicar o rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, 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 vai com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai com o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai com o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão